Música Música Estava com o filho, eu também fui embora Fecharam suas portas sozinho Tive que sair O que é? Saí do que ser eu, se desceu o morro Que eu vejo a galera quando era assim Quando eu falo na mente, ele sabe pra mim E na boate aqui Ele só canta assim Não perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Campo da corrente, na boate azul Juntinho na praça, velho Eita, boa noite, velho Acesse o meu parceiro, gente Boa noite, velho Boa noite, velho Boa noite, velho Boa noite, velho E a tampa foi Que estava bonito Também foi em paz Começando Fecharam suas cordas Sozinha de novo De mim que saí Que está tão bom É assim Saí Sim, sim Eu rei só também Vem lá na mente Eu não estou Vem lá no ar Eu repeti E não consigo lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A foda mãe E os meus caras Os meus caras Vem lá na mente 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 Vem lá na mente